Atenção minha gente, confusão, confusão no bairro São José, atenção, 7 horas e 16 minutos, aconteceu depois de um jogo de futsal, o que foi que aconteceu minha amiga querida Jéssica Cruz, seja bem-vinda, alô alô Jéssica, bom dia. Oi Sérgio, bom dia, bom dia você de casa, pois é, ontem à noite estava acontecendo um jogo do Confiança e do Sergipe, Sub-17 Futsal, aqui no Constâncio Vieira, pois é, mas o que era para ser diversão, alegria, animação das torcidas, acabou em muita confusão, nós temos vídeos, áudios e vamos mostrar agora. Mostra o momento em que a briga começou, foi dentro da quadra, socos e pontapés. Neste áudio, uma pessoa pede socorro. Loucura, loucura aqui, viu, muita briga aqui na quadra, entraram, eu tive que chamar a rádio patrulha, tiro aqui. A confusão continua, da quadra, os torcedores saem pelas ruas do bairro São José. Gritos e ameaças e tiros, eles foram até a avenida Augusto Mainar. Neste áudio, dá para ouvir o barulho dos tiros. Briga, Arginal. A polícia foi acionada para conter os ânimos. Pois é, a polícia foi acionada para conter os ânimos, mais de 60 pessoas foram abordadas, ninguém foi preso, não. A gente vai conversar aqui agora com o Tenente Coronel Brandão, ele que é comandante do BPTUR. O BPTUR que é responsável por essa região aqui também, para falar sobre esse assunto, né? Mais de 60 abordados, por que ninguém foi preso? Não foi encontrado nenhuma evidência que levasse a essa prisão em flagrante? Isso, Jéssica. Infelizmente, quando a polícia militar foi acionada, nós chegamos ao local e eles estavam em briga ainda. Pegamos os dias de fato, não foram abordados, não foram presos, porque não teve a confirmação dos dias de fato das duas partes, mas fizemos o termo circunstanciado e cadastramos todos eles. Gostaríamos de dizer que esses indivíduos já estão no cadastro desses 67 que foram abordados, oito já são nossos clientes, clientes constantes, tanto do Batistão quanto de fora. Nós já colocamos eles todos, nós temos hoje um mapa, um quadro de aviso e de cadastro dessas pessoas, temos mais de 300 pessoas, que estamos agora agradecendo o apoio do doutor Dejanino Jonas e vamos fazer, solicitando junto ao Ministério Público, claro, que a lei, o estatuto do torcedor seja cumprido. Eles terão uma boa surpresa no próximo ano, ainda pode ser até esse ano, que o estatuto do torcedor possa ser cumprido. Essas pessoas, as pessoas precisam entender que esses indivíduos não são torcedores, são bandidos que vão para os locais para bagunçar, brigar, todos os dias, se vocês observarem, está tendo ocorrência com esses indivíduos. No dia de ontem, foi no Extra, um pseudo-torcedor entrou no Extra, esfaqueou um outro. Ontem, um jogo de sub-17, imagine, menores, o jogo de menores, eles se reuniram para fazer essa baderna de novo. E a Polícia Militar está o tempo todo tendo que fazer, estava, porque agora nós vamos acabar com essa brincadeira de cão e rato, vamos levar uma barra da justiça para que eles possam responder. Eles ficam pensando, ah, não, mas é um termo circunstanciado, vai responder, e a partir de agora nós vamos usar a lei para eles de maneira mais severa. Com o apoio do Ministério Público, como eu falei, agradecer ao doutor Jânio Jonas, que agora está à frente dessa área, uma pessoa íntegra, todo mundo sabe, ele já teve algumas ações contra esses baderneiros, e nós vamos agora entregar essa relação para que eles possam ser responsabilizados de acordo com o Estatuto do Torcedor. Isso quer dizer que a partir do ano que vem a previsão é de que essas pessoas que fazem parte dessa lista não participem mais dos jogos? Isso, a nossa ideia é solicitar que o Ministério Público acione judicialmente, porque nós precisamos ver o seguinte, não adianta a gente querer também dizer que vai fazer ex-oficio, não pode, a gente precisa, graças a Deus nós estamos em um Estado Democrático de Direito, e nós vamos seguir a lei rigorosamente, a lei nos dá esse direito de acioná-lo judicialmente, o Ministério Público vai entrar no circuito, esperamos que os magistrados possam entender a periculosidade desses indivíduos. Olha, só para a gente reforçar aqui com relação à ocorrência de ontem, nós ouvimos muitos tiros, mas ninguém foi encontrado com a arma, né? Isso, alguns dos disparos que houveram lá na situação, novamente, a Polícia Militar teve que utilizar munições não letais, para, e bombas de efeito moral, para poder separar as torcidas que estavam em briga, esses pseudos torcedores, esses bandidos que estavam lá brigando, inclusive algumas pessoas ficavam surpresas, algumas senhoras que estavam jogando vôleibol na quadra do antigo Colégio Brasília, ficaram acuadas, graças a Deus as guarnições do Tático, ao comando do Tenente Sabino, do Cabo Soares, ou do pessoal do Golfinho, chegou de imediato, e com isso nós conseguimos dispersar esses indivíduos, e fizemos todas as abordagens. Aí diz assim, mas, Coronel, o senhor não prendeu todos, entendam uma coisa, por pior que seja, nós vamos cumprir sempre a lei. A lei tem que ser cumprida. Se eles não estavam naquele momento, nem cá, situação de flagrância, a Polícia Militar, em momento nenhum. Quando nós, do BPTU, prendemos esses bandidos, podem ter certeza que nós prendemos porque eles estão fora da lei, e nós cumprimos a lei rigorosamente. No dia que nós deixarmos de cumprir a lei, nós estaremos saindo do Estado Democrático de Direito, e isso não é polícia. Muito obrigada, Tenente, pela participação. É com você, Sérgio. Mandou bem, mandou bem. É isso aí, Tenente Coronel Brandão. Obrigado, Jéssica. Exatamente isso. O cumprimento da lei e esclarecer. Uma coisa é torcedor, outra é criminoso. Aí é que está, separando o joio de trigo. Exatamente assim. 7h20...